O partido Rede Sustentabilidade pediu hoje ao Supremo Tribunal Federal para anular uma ação movida em março do ano passado que solicitava o fim do inquérito das fake news. Agora, a sigla defende a continuidade da investigação que apura ataques e ofensas à corte. Segundo perícia, grupos agiam de forma coordenada para divulgar conteúdo com ameaças e ofensas. Embora o inquérito seja sigiloso, a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que desencadeou a operação da Polícia Federal esta semana, traz pistas do que já foi apurado. Um relatório de perícia identificou 11 perfis numa rede social que agiriam de forma coordenada para a criação e divulgação de mensagens. Segundo os peritos, os perfis começaram a publicar ataques ao STF em 7 de novembro do ano passado, dia em que a corte derrubou a prisão em segunda instância, decisão que favoreceu o ex-presidente Lula. O esquema funcionaria assim. Os donos destes perfis selecionam um tema, no caso, um ataque a um ministro do Supremo. É criada, então, uma hashtag, espécie de etiqueta virtual, que impulsiona o conteúdo. A perícia constatou que 10 dos perfis investigados adotaram a mesma hashtag. A intenção seria fazer o assunto chegar à lista dos mais comentados no dia, o que amplia a visualização. Um dos perfis citados na investigação é deste deputado estadual de São Paulo. Ex-líder do PSL, Gil Diniz terá que prestar depoimento à Polícia Federal. Não existe uma rede de ataques. Você fez uma postagem, olha, eu falei, bacana, isso aqui tem que repercutir. Eu vou lá, pego o link, mando aqui no meu grupo, mando para a minha família, mando para os meus amigos. Isso é a rede social e tem que ser livre. Nos depoimentos citados por Alexandre de Moraes, aparece um outro esquema. Um dos integrantes seria responsável por transmitir mensagens para redes sociais e grupos em aplicativos. O conteúdo seria replicado quase instantaneamente em diversas páginas. Esse trabalho contaria com colaboradores nos estados, em geral assessores de parlamentares apoiadores do governo. É o efeito manada. Um dos exemplos desta ação é o vídeo divulgado em outubro do ano passado, em que o STF é comparado a uma hiena. Segundo as testemunhas, o esquema estaria ligado ao chamado Gabinete do Ódio, formado por quatro assessores que trabalham no Palácio do Planalto. Conheço todos eles, são excelentes profissionais brasileiros, patriotas, que fazem um trabalho excepcional para o bem do Brasil. Aí pegam eles lá, Gabinete do Ódio, são os responsáveis, não são. Além da divulgação de notícias fraudulentas, o inquérito apura falsas comunicações de crimes, denunciações caluniosas, ameaças e infrações contra a honra e a segurança do Supremo, dos ministros e de familiares, inclusive o vazamento de informações e documentos sigilosos. Também é investigado um suposto esquema de financiamento para divulgação em massa de conteúdo com a intenção de prejudicar o Poder Judiciário e o Estado de Direito. Uma mensagem postada num grupo que reuniria empresários mostra vídeos com ataques a políticos, incluindo o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Outra mensagem, em que aparece o nome de um dos empresários alvos da operação da Polícia Federal, diz Na decisão que embasou a operação da Polícia Federal, Alexandre de Moraes observou que garantias individuais, como a liberdade de expressão, não podem ser usadas como escudo para a prática de atividades ilícitas. Uma das hashtags usadas por essa rede de perfis chama o STF de Escritório do Crime. Uma mensagem, compartilhada no dia 10 de abril por um dos perfis, classifica governadores, prefeitos, ministros do STF e líderes do Legislativo como coautores de crimes de genocídio. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, manifestou no último dia 19 que as mensagens, apesar do conteúdo incisivo, não se confundem com a prática de crimes contra os membros do STF e representam opiniões e visões de mundo protegidas pela liberdade de expressão. Obrigado.